É comum nos hospitais, médicos trabalharem além do seu horário e cobrir plantões extras para evitar o colapso do atendimento. É uma forma, claro, de ganhar um dinheiro a mais no final do mês. Só que até agosto o governo vinha pagando normalmente esses valores adicionais. Mas agora, quando foram receber os salários no final de setembro, o dinheiro dos plantões não veio. Os médicos estão revoltados e o sindicato decidiu comprar a briga. Nessa quarta-feira, a categoria decide em assembleia que medida vai tomar contra o governo. Pode ser desde uma paralisação de advertência até mesmo uma greve. Colegas que trabalharam, horas adicionais, muitas vezes até por solicitação da gestão e cumpriram o que foi solicitado e o Estado não está honrando com o compromisso. O presidente da situação pode parar? Pode, é uma possibilidade. Isso aí vai ser deliberado em assembleia. Não é uma decisão do sindicato nem da diretoria. A decisão é da categoria. O sindicato disse que não entende o governo fazer cortes no orçamento da saúde, um dos setores essenciais. Sem os plantões extras, muitos atendimentos vão parar e o prejudicado é sempre quem está na outra ponta, o paciente. O presidente do sindicato disse que a Secretaria de Saúde também pensa em demitir profissionais, o que seria um verdadeiro caos, já que o número atual de profissionais médicos é bem abaixo da necessidade do Estado. Os profissionais esperam que até quarta-feira o governo possa sanar os débitos com os médicos. Caso contrário, a situação que já é crítica na saúde vai ficar pior. Tenho certeza que não dá para poupar na saúde, em hipótese nenhuma.